Olá, boa tarde. A gente está fazendo um estudo aqui de comparação aqui de dois módulos de GPS e tal. Esse aqui é ligado na Com 4 aqui, ó. É o nosso módulozinho aqui, tá vendo? Que usa duas antenas de GPS. E esse outro módulo aqui é o GPS completo, ó. Na Com 6 aqui. A gente tem as amostras de sinais, ó. A precisão aqui do módulo de GPS sozinha aqui, ó. Tá na linha de 2,5 aqui, né, ó. Tá o pontinho aqui. E o nosso aqui, ele tá dentro do cone de 1 metro aqui, ó. Então, 2,5, cone de 1 metro aqui. A média do sinal, né. É que são os pontos só mostrados. Pode ver que os pontos do nosso aqui é mais próximos, né. Enquanto aqui é mais dispersos com os erros, né. Por que isso daí aqui? Porque esse aqui usa uma única antena de GPS. O nosso aqui usa duas antenas de GPS. Ele usa uma análise combinatória aqui de uma de nossas patentes, né. Que você consegue permitir isso aqui, ó. Mais sinal de GPS, né. Como a gente pode observar aqui, ó. E a de uma antena única. Menos sinal de GPS. Aí você vai falar, pô, mas as antenas estão em pontos diferentes. Elas estão aqui, ó. Aqui é o módulo de GPS. E aqui as nossas antenas de GPS aqui. Ativas, né. De 30 dB. Aí, lá em cima estão satélites, né. Alguns pontos aí. Dá pra gente ver aqui no mapa. E é isso aí, ó. Então, o nosso módulo de GPS aqui com duas antenas. Além dele permitir aqui bloqueio de antenas. Caso ele entrar em curto ou perder sinal, né. Ele vai chaveando automaticamente com as antenas aqui. Você nunca fica sem sinal de GPS. Ele mostra um sinal de sincronismo. Dá pra gente ver aqui, ó. Tá. E é isso aí, ó. Mais sinal por menos aí, gente. Tá. Agora, devido ao ângulo do satélite aqui. A posição do nosso prédio aqui. A margem de erro tá aumentando, ó. Ela varia de acordo com o tempo, ó. Esse está indo aqui pra linha de 3 metros. E o nosso aqui. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui ainda, ó. Na linha de 2 metros e meio. Então, é sempre mais preciso, né, ó. Tá bom, gente? Eu espero ter ajudado aí no comparativo aí, ó. Ó, um aqui na com 4, né. Como a gente pode observar. E o outro aqui, ó. Na com 6 aqui. E que a gente consegue observar 2 GPS ao mesmo tempo aqui, ó. No software de análise aqui. Com o detalhe que o nosso, ó. Visivelmente que tem mais sinais aqui, ó. O módulo de diversidade de ganho realmente funciona. Uma de nossas patentes aqui, tá bom? Dá pra ver até o nível em DB aqui, ó. Dá pra gente ver aqui, ó. 52, 44, 35, 35. Enquanto aqui está, ó. 35, 33, 25. Tá bom? E é isso aí, ó. Muito obrigado aí por perder um pouquinho do seu tempo aí. Por ver nossos vídeos aí. Tá gostou aí, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui. E deixe seus comentários. A empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. E com investimento em pesquisas aqui no Brasil. Muito obrigado. Um abraço aí. Estamos juntos aí.